Música 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 Eu peço a perfeição, mais um desejo Que aloca o teu rito, vai Eu sou o cheiro agarrado E a minha serde não vai esperar Música Pode ser um terceiro Eu quero mais muita atenção E eu, eu tô atento no sul E tem que dar a bola com a sua mão Mas é que não existe a mais nova e nem fumo É a nossa terra e outra religião Tem gente que ser fumaça no mundo é fumo E tem vitória e todo mundo que precisa Fica na mão E tem Din 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 Min Din 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou, eu vou, pra dentro da garrafa agora eu vou Eu vou, eu vou, pra dentro da garrafa agora eu vou